Clara vai ao mercado uma vez por semana, mas nada de enrolar nos corredores. Ir rápido e procurando coisas, tentando achar promoções. Há mais ou menos um ano, ir ao supermercado era uma espécie de passeio para muita gente. As pessoas ficavam mais de uma hora nos corredores, vendo promoções, lendo rótulos. Só que com a chegada da pandemia, esse hábito precisou mudar. Tanto que uma empresa especialista em vale e alimentação realizou uma pesquisa que mostrou que o consumidor reduziu as idas ao mercado em cerca de 17%. Percebemos através de dados a redução na frequência, ou seja, na quantidade de vezes que essas pessoas vão aos supermercados ao longo do mês. Por outro lado, os nossos dados mostram que a cada ida ao supermercado, essas pessoas estão consumindo valores maiores, ou seja, elas estão abastecendo cada vez mais as suas dispensas. O João Henrique está nesse grupo que prefere comprar mais coisas e ir menos no mercado. A gente tenta, tentando reduzir, a gente tenta comprar um pouco mais daqueles itens que são básicos. Alimento, bebida e coisas assim para poder ficar mais tranquilo em casa, mais tempo, tentando ficar mais afastado. A Associação Goiana de Supermercados também percebeu a mudança de comportamento, principalmente no consumidor que é vizinho desses estabelecimentos. Acontece muito das pessoas virem às lojas fazer a compra do café da manhã, do pão para o café da manhã, das quitandas. Daí a pouco, volta de 10 horas, 11, vem para buscar o hortifruti grangeiro que acabou de chegar do Ceasa e comprar uma carne, coisa do tipo. Essa instalação da pandemia, houve essa mudança de comportamento, ou seja, as pessoas estão vindo menos vezes ao supermercado. E já que se compra em maior quantidade, claro, a conta fica mais cara. Ainda mais somada ao aumento de preço da cesta básica. Aí, agora, é uma maratona abastecer a dispensa. Tem que ir menos ao mercado, não demorar, comprar mais e cruzar a linha de chegada, ou seja, o caixa, sem lesionar o orçamento. Lógico que a gente tem aquelas marcas que a gente gosta mais, né? Mas a gente tenta burlar um pouco, tentando procurar outras alternativas. Ah, e claro, para evitar contaminação por segurança, é bom não levar outra pessoa com você na hora de encher o carrinho. Que venha uma pessoa só por família e se tiver que acompanhar um idoso ou uma outra pessoa, que de preferência venham aí no horário mais tranquilo nas lojas, que é de 13 às 18 horas.